Fala pessoal, mostrei pra vocês aí como é que faz a troca da correia dentada daqui a bongo e primeira parte você tira os dois bancos, eu tiro fora porque é bem melhor solta aqui essa travessa que tem aqui ó, onde segura a alavanca do freio de mão e põe pra cá, tá aqui ela aqui ó, você nem tira a alavanca tá, tá aqui o cabo beleza, aí você tira essa parte de cima aqui do plástico tira os quatro parafusinhos aqui que vai na frente aqui da polia que segura aqui a ventoinha aí como é que ela sai, quatro parafusinhos M6, chave 10mm, tira ela, beleza e aí eu vou dando continuidade aí, agora como eu soltei aqui ó, eu já vou sacar essas polias aqui eu tirei os parafusos dela e depois eu tirar essa capa aqui eu vou estar mostrando pra vocês passo a passo a troca da correia dentada do caminhãozinho, que é bom, valeu aí pessoal, como tirou aqui os parafusinhos, aí é só puxar aqui a polia ela já vai soltar ó, aí ó, beleza, aí já fica bem mais fácil ó, ok, vamos lá, agora eu vou tirar essa tampa aqui, essa capa da corrente pra gente ver direitinho aí aqui pessoal, tira primeiro essa tampa de cima aí aqui ó, os parafusos que vão nela, um, dois, três, quatro, cinco parafusos pra ativar essa primeira tampa de cima aqui já vou aproveitar também, puxar aqui as correias tem que sair, aí, saiu são duas no alternador né e uma que gira a direção hidráulica ok, aqui da direção hidráulica ela é a 4PK 1065 e a correia do alternador, deixa eu ver aqui a numeração dela aqui achei a do alternador ela é a 10A 1075 10A 1075, beleza então agora eu vou tirar tem que tirar aqui essa outra capa de baixo e tirar essa purinha da frente aqui então eu vou tirar aqui o radiador pra melhorar o espaço aí peraí que eu já mostro pra vocês como que é também pessoal, pra tirar o radiador tira primeiro quatro parafusos aqui, seis que vai, chave 10mm M6 que vai aqui, aqui dos quatro tá vendo esse radiador de óleo que vai preso no radiador do motor você põe ele pra cá deixa ele encaixado aqui pra frente e não precisa soltar nenhuma mangueira de óleo, tá aí ele tem um parafuso aqui em cima e outro aqui em cima também eu vou ver agora se vai precisar tirar aqui o tubo do intercooler se precisar é só tirar aqui as duas abraçadeiras tirar aqui o suporte do onde ele vai preso aqui que são dois tubos de metal e lá na frente também aí sai o tubo então primeiro deita aqui pela frente tira o radiador de óleo né tira uns suportezinhos que vão presos aqui e agora eu vou lá por cima de novo vamos lá pessoal tem que tirar também os dois tubos do intercooler tá aqui é bem facinho você apertou aqui a abraçadeira tirou você descolou a mangueira achei que ia dar mais trabalho aí tem um suporte aqui do intercooler aqui e um mais ali embaixo o dado de baixo eu deitei lá por baixo e soltei eu soltei as abraçadeiras lá de baixo por baixo soltei isso é só rodar ele pra ele descolar a mangueira porque a mangueira meio que cola né você vem com a chave de fenda aqui entre a o tubo e a mangueira pra descolar ela ela solta facinho o intercooler pra quem não sabe ele refrigera o ar que a turbina pressuriza pra dentro do motor porque o ar entra mais fresquinho e o motor tem mais potência e dura mais também então agora eu vou tirar aqui esses suportes aqui soltar as duas mangueiras da água e tirar o radiador pra cima aqui mas tem que tirar sim os dois tubos do intercooler e o radiador de óleo que vai na frente tá jóia? o intercooler não vazou nada se ficar vazando muito óleo dos tubos do intercooler é que a turbina já tá ficando aí ruim ela tá já começando a soprar muito óleo tá bom? vamos lá pessoal o radiador saiu bem simplesinho soltar aqui as duas porquinhas 10 aqui em cima do coxinho ele vai só aqui apoiado em cima tá? a mangueira de cima eu deixei aqui no lugar a de baixo eu soltei direto aqui na saída do bloco aqui porque lá embaixo é muito difícil fica mais fácil de montar depois ó aqui quase não tem espaço tem a caixa de direção aqui você solta em cima não precisa tirar esse plástico de baixo ó pode deixar ele no lugar aí ele vai só encaixado aqui ele encaixa aqui numa borrachinha e aqui nos dois coxinhos o estilo de radiador é sempre assim é só apoiado né? se você fixar ele no carro ele quebra porque o carro torce ele vai sempre só apoiado em cima então é bem simples aí com espaço bem legal agora pô Alessandro mas o meu amigo tira sem tirar o radiador tá jóia pessoal tem que respeitar também eu já prefiro desmontar ó tudo pra ter mais espaço né? e aí não tem tanto risco de você fazer alguma coisa de errado tendo bastante espaço então agora eu ponho esse pó pneu mágico aqui e posso martelar pra tirar fora aqui vai ficar bem mais fácil pra tirar essa polia aí beleza? vamos lá pessoal tirei aqui a polia de baixo da polia frontal do Vira né? aí você já pode tirar a capa de baixo ó pra um paráfuso aqui um dois três quatro agora tem um que é compridinho e os menores tá? aí você já tem acesso o que? aqui as correias tá bom? aí agora eu vou passar pra vocês aqui o ponto direitinho como é que a gente vai fazer aqui a substituição da correia já dá uma olhada também nos retentores né? dos comandos embaixo parece que tá vazando ó tá bem melejado lá embaixo tá jóia? então agora eu vou fazer aqui a parte da marcação do ponto e já passo pra vocês aí valeu fala pessoal vamos agora fazer as marcações conferir né? eu aconselho marcar antes então aqui do comando é aqui e aqui nessa pontinha aqui e da bomba é aqui e aqui nessa pontinha aqui ó ok? do balanceiro do balanceiro de cima é aqui e ali beleza? não tem como errar ó tem a marquinha na polia né? o balanceiro de baixo é aqui deixa eu ver se eu consigo limpar aqui que eu vou trocar o retentor aqui que tá vazando né? e aqui beleza? beleza? a polia do vira frontal aqui e aqui e aqui beleza aí pessoal? não tem como errar coloca no ponto confere se tava certo né? dá uma marcada com a caneta aí pra poder ficar mais visível esse aqui já tava marcado tava com uma caneta azul e aí é só desmontar e instalar o outro esse aqui tem o esquema da mola né? então o legal aqui é você dar uma folgada forçar pra baixo travar de novo tira a correia depois você faz isso com o tensionador novo deixa ele forçado pra baixo põe a correia depois sua folga ele estica sozinho tá bom? vou fazer pra vocês verem valeu! fala pessoal tô substituindo aqui os retentores mais uma dica aí como foi trocar limpa bem onde tava o antigo e passa silicone por fora do retentor pra vedar bem ele pra não ter perigo de pular fora do ele vazar quando vem o original ele não vem com silicone por fora dele mas depois quando você repõe mesmo sendo um retentor de boa qualidade eu aconselho por silicone nele por fora então eu limpo bem onde vai lá com o tiner descontamina passa uma camadinha de silicone por fora dele e passa o óleo por dentro pra na primeira partida ele já tá lubrificado e encaixa tá bom? então uma dica aí vai trocar o retentor tá vendo ó quando ele é original ele não vem com silicone passa o silicone por fora passa um óleozinho por dentro pra ele na primeira partida não queimar a borracha dele tá bom? mais uma dica aí vamos lá agora eu vou substituir os tensores e já começar a pôr a correia tá bom? lembrando que aquele esquema lá você põe o tensor aqui encolhe ele e aperta aí você monta a correia depois você só folga e ele vai esticar tá bom? e aquele é a mesma forma você solta ali encolhe ele e aperta né? força a mola contra põe a correia depois só solta ele estica você aperta de novo é bem simples bem simples tem as marcas né? então você não precisa comprar uma ferramenta especial pra poder tá trocando a correia aí se você quiser você mesmo trocar em casa tem as ferramentas básicas aí que é jogo de chave chave 10, chave R12 aqui é R12 tá? você consegue fazer numa boa ok? aqui é 180 N, 18 kg aqui nesses aqui são 7 kg também aqui você pode colocar 2,5 kg 3 kg nesse parafuso 12 e é isso aí aqui também ó você pode colocar 3 kg também se você for trocar também o retentor dos balanceiros mas é bem simplesinho comando bomba injetor balancinho de cima do lado esquerdo balancinho de baixo do lado direito e aqui o frontal que é o retentor daqui aqui é a bomba d'água o tensor de baixo e o tensor de cima tá bom? agora eu vou substituir os tensores já vou encaixar as correias e vou mostrar pra vocês aí e aí é só montar tudo de volta os plásticos aí radiador madeira de intercooler que tem que tirar tudo né? pra dar um espaço legal aí pra poder você soltar e apertar aqui vamos lá pessoal na hora de colocar o tensionador novo o que você vai fazer? você vai deixar ele folgado vai subir ele aqui ó vai ter um curso vai deixar ele o máximo pra cima aqui ó deixou o máximo pra cima e você encosta os parafusos aí que eu tô sozinho agora e você põe o máximo pra cima encosta os parafusos confere os pontos encaixa a correia solta os parafusos ele vai esticar a correia aí você aperta de novo tá bom? é bem mais fácil assim deixa ele folgado puxa ele até o máximo trava põe a correia solta ele ele vai esticar a correia aí você torqueia definitivo tá bom? dois quilos e meio três quilos tá bom se tiver um look tight e um trabalho rosca é melhor ainda tá bom? vou fazer aí pra vocês verem pessoal mais uma dica aí passa uma graxinha aqui nesse eixo aqui ó pra quê? pra nas próximas trocas aí a polia sair fácil tá bom? se não enferruja aqui ó na próxima troca de correia não sai a polia pode ter que estragar a polia pra tirar tá bom? então passa uma graxa aí se o carro cair na sua mão de novo aí você não se mata pra tirar valeu? fala pessoal ó já montei a correia aí tá? tá os três pontos certinhos aqui deixa eu ligar a lanterna pra ver se melhor vai ser pior ó lá esse pontinho tá batendo certo aqui aqui o de baixo também certinho esse daqui também né tem que olhar assim bem de frente né? aí lembra que eu deixei já tensionado aqui o tensionador? agora eu vou folgar ele ó ele vai esticar vamos ver se vai dar pra vocês verem ó lá esticou tá vendo? folga aqui ó que a mola vai esticar ele aí eu vou dar mais uma forçadinha aqui bem pouquinho e vou travar tá bom? então o segredo aí eu vou fazer só a mesma coisa no outro na hora que montar força ele esticando a mola trava né? dá uma acostadinha só de leve põe a correia põe aqui embaixo depois aqui depois aqui ela vai passar justo aqui ó você vai conseguir montar fácil depois só solta a porca que ele vai dar uma esticada na correia você dá só mais uma ajudazinha e trava tá ótimo é isso aí tá bom? vou continuar aí fala aí pessoal finalizado aqui a outra parte eu tô aqui dentro do da caixa do motor aqui aí ficou esticadinha a correia ficou aqui ó o ponto certinho a correia tem sentido tá pessoal? ela tem as setinhas o motor sentido horário tá? então a correia tem sentido acho que tá por aqui ó as setinhas dela tem que colocar no sentido certinho aqui o mesmo sistema você monta ele deixa essa mola solta aqui ó deixa ele todo pra baixo dá uma encostadinha põe a correia no lugar né? e depois solta aqui ele estica a molinha aqui ó e aperta tudo tá bom? vai com os retentores novos agora sem vazamento não deu pra lavar tudo aqui o crente tá com um pouco de pressa né? mas ficou bom aí tá jóia pessoal? agora eu vou montar as capas e montar de novo e vamos que vamos eu acho que tirar o radiador e entrar aqui dentro aqui é melhor pra você ficar de frente aqui e conseguir ter certeza que tá tudo certinho beleza? vamos lá vou montar agora e a gente vai testar aí pessoal completei aí a água agora eu vou dar partida tá meio suja aqui a câmera hein deixa eu dar partida aqui agora pra gente testar se tá tudo certinho maravilha pessoal montei todos os plásticos aí tudo certinho espero que vocês tenham gostado aí pessoal das dicas e se gostou aí deixa um like aí pra gente um joião aí e se inscreve no canal compartilha com os amigos aí e o que eu puder tá passando aí de informação eu vou tá passando porque eu também pesquiso muito no YouTube e me ajuda muito quando eu tenho alguma dúvida tá bom pessoal? agora eu vou dar uma higienização aí no motor ver se o cliente tem paciência que ele tava com pressa pra eu poder dar uma limpada nele aqui e deixar tudo bem certinho tá bom? valeu pessoal essa dica aí foi a troca da correia dentada das correias dentadas que são duas né do... quiabongo 2500 aí valeu pessoal tudo de bom